Fala meus fi, questãozinha aqui da Universidade de Londrina falando sobre hidrostática, galera, tá? Comecinho do conteúdo aqui, é uma questão que a gente vai resolver e prestar um pouquinho de paciência porque tem muita mudança de unidade. Então, bora lá, diz assim, ó, na tabela a seguir os corpos A e B são maciços, feitos de mesmo material e estão a 20 graus Celsius. Aí o que ele quer na questão? Ele dá a tabela aqui, coloca a massa, o volume e a densidade dos materiais e ele pede aqui, ó, no sistema internacional de unidades os valores x, y, z são respectivamente. Ele quer o valor de x, o valor de y e o valor de z aqui, tá bom? Beleza, a primeira questão, pessoal, a primeira ideia que ele traz aqui é de que esses corpos, eles são feitos de mesmo material. Então, se esses corpos são feitos de mesmo material, vocês me perdoem aqui, mas eu vou começar logo de trás para frente. Eu vou logo achar aqui o valor de z, tá? Por quê? Porque eles são feitos do mesmo material. Então, a densidade é a mesma, pessoal. A densidade é igual. Só que ele quer estes valores, opa, aqui embaixo, ó, no sistema internacional. Então, como ele quer estes valores no sistema internacional, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a medida em gramas e vou ter que passar para quilos e vou ter que pegar a medida em centímetros e vou ter que passar para metros, tá bom? Porque o MKS, pessoal, o sistema internacional é metros, tá? A unidade de comprimento e a unidade de massa é quilos. Então, eu vou pegar a grama aqui, ó, vou passar, aqui nós temos gramas sobre centímetros cúbicos. Então, grama, galera, nós vamos ter que passar aqui para quilo, tá bom? E essa aqui, ó, que é centímetro, nós vamos ter que passar para metros cúbicos. Aí você me pergunta, tá, Valdi, mas como é que eu vou fazer isso? Ora, é o seguinte, ó, para passar de grama para quilo, você vai ter que dividir por mil, tá bom? Ó, você vai ter que dividir por mil. E dividir por mil é a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá certo? Dividir por mil, ó, se você tem um número, você vai dividir por mil, tá certo? Mil, isso aqui é igual a quem? É igual a x sobre 10 elevado a terceiro. Acontece que esse 1 sobre 10 elevado a terceiro aqui, ó, que você tem, eu posso escrever assim, ó, 10 elevado a menos 3. Então, dividir por mil é a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá certo? Beleza, eu vou te entender. Agora, veja só, tá, e para eu passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, veja só, você tem metros cúbicos aqui, aí você tem decímetros cúbicos e você tem centímetros cúbicos, tá bom? Repare que eu estou falando de medida de volume, então, para eu passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por mil, tá bom? Então, aqui eu vou ter que dividir por mil, ou seja, eu vou ter que dividir por mil e a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 3. Daqui para cá, eu vou ter que dividir por mil também, tá certo? Então, é outra multiplicação por 10 elevado a menos 3. Vou de por quê? Porque para passar de uma unidade para outra, de uma unidade menor, uma unidade de volume, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu divido por mil. Então, eu vou fazer duas divisões, tá certo? Por mil. O que eu vou ter que fazer? Para passar de centímetros cúbicos direto para metros cúbicos, é só multiplicar por 10 a menos 6, galera, tá? É só multiplicar por 10 a menos 6, porque são duas multiplicações por 10 a menos 3 aí. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 6 aqui, tá certo? Para passar daqui para cá, eu multiplico por 10 elevado a menos 6. Tá, vou te compreender. Então, vamos organizar isso aqui, ó. Aqui em cima, eu tenho 10 elevado a menos 3. E aqui embaixo, eu tenho 10 elevado a menos 6. Qual seria o resultado disso aqui? Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Então, eu vou conservar a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Nessa subtração, eu vou ter o seguinte, ó. Menos 3, menos, menos 6. Isso aqui vai dar quanto, ó? Vai dar menos 3, mais, porque eu tenho menos com menos aqui, ó, mais 6. Então, vai ficar menos 3, mais 6. Menos 3, mais 6, vai dar igual a 3. Ou seja, 3 positivo aqui, né? Mais 3. Então, 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 6, é igual a 10 elevado a terceira potência. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a terceira. Tá, vou te... Então, quanto será esse resultado aqui? Como o material dos dois é igual, a densidade aqui, ó, esse valor será igual. Então, eu tenho 2,7. Esse valor aqui será 2,7. O valor de Z, vou botar aqui no cantinho, ó. 2,7. Vezes 10 elevado a terceira. Esse 10 a terceira aqui indica a mudança de unidade que eu fiz aqui nesse cálculo. Tranquilo? Tira um print daí que a gente vai partir para a próxima. Então, achamos o valor de Z. Achamos o valor de Z. Beleza, Valdi. Então, o valor de Z nós achamos, certo? Certo. Agora, preste atenção aqui, ó. Eu vou achar o valor de Y agora. Ok? Eu vou achar o valor de Y. Para achar o valor de Y, eu estou falando material A, tá certo? Eu tenho a massa e eu tenho a densidade aqui, ó. Tá certo? Eu tenho a densidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a formulazinha aqui, ó. Densidade, que é igual à massa, dividido pelo volume. Tá certo? Quanto é a densidade? A densidade é igual a 2,7. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2,7, que é igual à massa, que é 810, dividido pelo volume que é Y, que é quem eu quero. Então, eu vou passar o Y aqui para o primeiro mesmo. Vou passar ele multiplicando. 2,7 vem dividindo. Então, ficaremos com isso aqui, ó. Y, que é igual a 810, dividido por 2,7. E o resultado dessa divisão aqui, gente, vai dar igual a 300. Vai dar igual a 300. Só tem uma questão. Essa unidade aqui, ó, reparem. Eu usei gramas, aqui. E eu usei centímetros cúbicos. Eu estou falando de volume, pessoal. Eu não mudei a unidade. Então, esses 300, ele está sendo dado em centímetros cúbicos. Ficou apertado aqui, mas esse aqui é um 3 aqui em cima, tá bom? Centímetros cúbicos. Ok, entendi, Volde. Aí, vamos lá. Então, eu tenho 300 centímetros cúbicos. Volde, mas ele quer no sistema internacional. Então, eu tenho que passar esses 300 centímetros cúbicos para metros cúbicos. E nós já vimos isso, ó. Metros cúbicos. Aqui, eu tenho decímetros cúbicos. E aqui, eu tenho centímetros cúbicos. Então, daqui para cá, ó. Eu divido por mil. E daqui para cá, é outra divisão por mil. Duas divisões por mil equivale a multiplicar duas vezes por 10 a menos 3. 10 a menos 3 aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar uma multiplicação por 10 a menos 6. Então, basta pegar esse 300 e multiplicar por 10 elevado a menos 6, que eu estou passando para metros cúbicos. Então, fica a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. 300 vezes 10 elevado a menos 6. Acontece que, geralmente, essas questões, elas trazem a alternativa em forma de notação científica. Então, essa vírgula deste número está aqui. Eu vou ter que deslocar duas casas para a esquerda. Uma, duas, para que a vírgula fique depois do primeiro número. Sempre que eu desloco a vírgula para a direita, esse valor aqui vai diminuir. Direita diminui. Guarda isso. D de direita, d de diminui. Só que eu estou deslocando a vírgula para a esquerda. Então, este valor aqui vai ter que aumentar duas unidades, porque eu estou deslocando duas casas. Ok? Então, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Vai ficar 3 aqui vezes 10. Menos 6 mais 2. Eu estou tirando 2. Estou aumentando 2 aqui. Vai ficar menos 4. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 4. Este é o valor de y. Está bom? Este é o valor de y, que é o meu volume já tendo passado para o sistema internacional. 3 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. Este aqui é o valor de y. Agora, fica faltando o quê? Tira a imprinte aí da resolução. Fica faltando nós acharmos o valor de x. Então, eu vou apagar este aqui. E vamos encontrar agora, finalmente, o valor de x. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque em x, eu já tenho a densidade aqui, que eu encontrei. E eu já tenho o volume que ele deu na questão. E repare que o volume já está em metros cúbicos. Eu não preciso fazer transformações. Então, vamos lá. Densidade, de novo, a mesma forma, que é igual à massa dividido pelo volume. De boa, vou te entender. Quanto é a densidade? 2,7 vezes 10 elevado a terceira. Isto aqui é igual à massa. Quanto é a massa? É o que eu quero descobrir, que é x, dividido por 2. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar este 2 multiplicando. E aí, eu vou achar o valor de x. x é igual a 2 vezes 2,7 vezes 10 à terceira. Então, x é igual a 2 vezes 2,7. Vai dar 5,4 vezes 10 elevado a terceira, pessoal. x é igual a 5,4 vezes 10 elevado a terceira. Lembrando que isso aqui já está em quilos. Tá bom? Já está no sistema internacional. Então, é isso aí, pessoal. Nessa questão, espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Qualquer coisa, volta em um vídeo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.